O que você é? A solidão sufoca Desde você e agora Para quando? Para sempre Nada Nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Passo o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenha nessa vida é você Por que você demora? Aflito estou e por você Exp, exp, esperando Venha, venha Venha comigo Agora jamais, jamais me deixe Porque eu, porque te amo Nada, nada, nada me importa Eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Passo o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenho Mas nessa vida é você Perdi você e agora O que posso fazer pra ter Porque você e a solidão sufoca E eu Perdi você e agora É para quando? Para sempre Porque, porque, porque você demora Aflito estou e por você Exp, 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 esperando Venha Venha comigo Agora jamais, jamais me deixe Porque eu, porque te amo Nada, nada me importa Penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Passo o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenho Pois nessa vida é você O que nada me importa Penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Passo o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenho Nessa vida Nessa vida Mas nessa vida é você Demorou! Água santa! O nada, o nada, o nada, o nada, o nada me importa Eu só penso, 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 penso em você O nada me importa, não consigo te esquecer Valeu, galera da Água Santa!